Uma coisa boa pra começar é que ela aprendeu a nadar, né? Porque no primeiro jogo ela não sabia nadar. Exatamente. Isso aí já mostra logo de cara, né? E eu acho que também a ideia do jogo coloca ela de uma forma mais individualizada, né? Ela enfrenta os desafios, eu acho que por grande parte do jogo sozinha. Isso, acho que eles meio que apresentaram ela de uma maneira... É uma gameplay que a gente já viu uma umas vezes, né? Então é uma gameplay que mostra que ela tá sozinha ali. E essa parte de nadar é uma coisa que já remete ao primeiro jogo, né? Dos ensinamentos que ela... Que o Joy ficou devendo, né? Meio que pra ela... Nessa continuação. É, essas duas coisas, né? Nadar e tocar violão, né? Que deve ser uma coisa que deve ser isso mais pra frente aí. Essa parte é interessante. Você chegou a ver... Ela vai abordar a menina. E ela tá com... Aí, ó. Não, PS Vita, né? Exatamente. O produtor do jogo disse que ela tá com 19 anos nessa parte do jogo, né? Você achou que ficou legal a caracterização dela com 19 anos? Ah, eu achei, cara. Achei que ficou legal, acho que... Ela tá caracterizada bem de maneira... Você vê que ela tem habilidade, né? Ela é rápida. Fisicamente, ela vai se tornar uma mulher ainda, né? Digamos assim, né? Mas ela, por tudo que ela já passou, ela tem experiência nesse tipo de combate, né? De se esconder, de se arrastar, de ir pros locais. Eu acho que isso vai ajudar muito ela e, no caso, a gente, né? Quando estiver jogando diretamente. Eu acredito que você faz. Vai muito. Olha o menuzinho aí, né? As arminhas, às vezes, mudaram. É uma evolução grande, né? Uma evolução grande. O que a gente tinha aí, de 2013, né? Quando lançamos aqui no primeiro, pra esse novo, que foi apresentado até agora em trailer, com certeza é uma grande avança, assim, que você tem em termos de menu e configuração e poder fazer as coisas. E você vê que tem bastante... Ela acabou de passar ali, no mato, né? Acho que o jogo vai mostrar muito isso. Você vai... Ser bem furtivo em alguns momentos, pra você poder fazer algumas ações, que nem ela tá abordando aí, ó. É, eu acho que até pelo tamanho dela, né? Fisicamente ela ser mais frágil, esse modo stealth, pra jogabilidade, vai ser importantíssimo. Com o silenciador meio que improvisado também. É, então, é uma garrafa ali, cara. É, é uma ponta de uma garrafa ou uma lata? Eu acho que é mais uma lata, né? Uma lata? Eu acho que é uma lata. Eu acho que se fosse, tipo, alguma coisa meio que... Sei lá, é... Uma parte de um óleo, de carro, de motor, sabe? Sim. Que você tem em motor. Deve ser algo parecido com isso. É, no primeiro jogo teve uma... Olha lá, a parte do cachorro, ó. O cachorro gritou bem, né? É, o cachorro sentiu dores. E é isso, né? O jogo tá retratando o que é... Ela tá no momento ali de se salvando, né? Então, qualquer tipo de ameaça ali, ela tem que se virar, né? Exato. E uma coisa pelo menu que você percebe, assim, né? Pelo trailer. É... Tudo continua muito escasso, né? Então, você tem uma flecha, oito, nove balas. Assim, tudo muito escasso e você vai continuando, né? Passar parte por parte, mas você precisa pegar o que tem pelo caminho pra te complementar como munição, como armamento. Tudo que você tiver à sua disposição pra você montar os seus cases, né? Bem observado ali, porque tem um momento que ela... Ela tá com, tipo, duas balas, cara. E, tipo, ela... Aquele esquema, você tem que ser furtivo pra poder usar no momento certo. Parece, eu tive a sensação de que tá até mais escasso ainda esse segundo jogo. Em relação ao tipo, a quantidade de munição que você vai utilizar. E uma outra coisa, né? No primeiro jogo tinha isso. Você poderia enfrentar alguns inimigos de frente, mas a sua munição ser escassa e isso poderia ser um problema ou você passar por eles, você desviar do caminho deles, né? Exatamente. Tem uma facadinha na barriga aí. É. Em relação à brutalidade do jogo, ele tá em alta, né? É, bem realista. É isso. Nossa, ele arranca praticamente o... Metade... Todo o queixo aqui do... É, cara. Do carinha. E é algo interessante, você vê. Ela usa uma 12, depois ela usa a espingarda, usa a flecha, usa a madeira. Ela usa quase todos os equipamentos que estão à disposição dela. Exatamente. Até pra você não se limitar a um tipo de munição só, porque você tem pouco em cada um, né? Tem dois em um, um em outro e três em outro. Uma coisa bacana do The Last of Us, que você tem no primeiro jogo, eu acho que vai ser um dos pontos altos do 2, é essa tensão de você jogar, de você não saber, tá tudo muito escuro, só a sua lanterna te colocando um pouco de luz, isso é algo que também te traz uma tensão. É, já mostra aí um exemplo de um ambiente um pouco mais escuro, né? Lembra um pouco o hospital, né, da última parte do ano. É, lembra um pouco o hospital. Ela deve estar aí em Seattle, por aí? Eu acredito que ela esteja na cidade, o produtor comitou isso, que eu acho que é a cidade de Seattle, que é dominada por essa milícia. Eu acho que não deve ser os vagalumes, deve ser outra milícia, né? Vai entender. E ela tá atrás de alguma coisa, né? Ela tá procurando, até na legenda fala, né? Porque a Abby estaria aqui. Então, eu acho que é a milícia da Abby. E é uma coisa que também não mostra muito essa personagem pra gente, né, cara? É, uma coisa... Eu acho que só jogando a gente vai entender quem é essa Abby, os motivos reais dela e o que ela tá fazendo propriamente, né? Assim, cruzando esse caminho da Ellie. Parece que tá sendo meio que guardado isso, meio que um mistério. Eu acho que é o grande plot do jogo. Pode ser. Eu acho que o grande plot, o mistério do jogo vai ser essa personagem. Pode ser. E eu acho que é uma ideia até da produção do jogo. E esse impacto pra gente. Eles devem estar apostando muito nisso, né, cara? É, você não esconderia um personagem à toa, né? O que você fez? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Amém.